O Democrata Pantera se prepara para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro que começa no mês de maio. O foco da Pantera no momento é o alinhamento técnico, tático e físico da equipe Alvinegra aqui de Valadares para brilhar agora no Campeonato Nacional. Pode balançar, Pantera. Acelera o ritmo nos exercícios para intensificar a preparação no retorno aos treinos. O desafio do Democrata é o Brasileirão Série D, que começa no dia 6 de maio. Os jogadores saíram do estádio José Mamou de Abas depois do café e foram para a academia na manhã desta quarta-feira para fortalecer o ganho de força, a resistência, melhora da coordenação motora e um ponto muito importante, segundo o preparador físico, o equilíbrio emocional. A gente tem que fazer com que eles comprem a ideia, principalmente que o mental deles estejam fortalecidos para aguentar o que a gente propõe de pré-temporada, de uma intertemporada para a Série D. Então a gente acredita muito no poder da mente, acredita muito na autoconfiança, autocontrole emocional. É o que mais a gente exige deles durante essa preparação. Após o Campeonato Mineiro, que foi um campeonato que exigiu muito da gente fisicamente e mentalmente, a gente deu uma pausa para a gente descansar, aliviar um pouco a cabeça e agora a gente voltou com foco total, principalmente mental, para que a gente consiga fazer uma grande Série D. E tem novidade na área. O João Vitor é o mais novo rosto da Pantera. Contratado para ser o homem gol da equipe no Brasileirão, ele veio do Joinville, de Santa Catarina. Para quem não o conhece, vamos descobrir o que será que os torcedores podem esperar dele. Vai encontrar um João Vitor com muita dedicação, intensidade, uma boa presença de área e acredito que vou ajudar ali com bastante gols. Já está com saudade de balançar as redes? Estou, estou. A gente que joga ali na minha posição de atacante tem que estar sempre marcando. Tão importante quanto os reforços é a manutenção do grupo, que fez uma boa participação no Campeonato Mineiro. O zagueiro Rony, que tem 1,93m de altura, foi um deles. Já habituado com o governador Valadares, ele conta sobre o auxílio e a recepção aos novatos e também a respeito da intensidade e dedicação que a disputa exige. Todo mundo que chega aqui vê o nível do nosso treinamento, sabe quando a gente se entrega no dia a dia. Eu acho que o nível não pode ser menos que esse, é sempre daí para mais. Em todos os que a gente tem que manter muita concentração, tanto no aspecto físico, tanto no aspecto técnico também, no tático. Eu acho que o grande diferencial dessa equipe é que é não deixar de lutar, a gente sempre entrega tudo dentro de campo. E juntando com essa parte da técnica, da tática, acho que a gente vai fazer um excelente campeonato e chegar bem forte para essa CLD. O time é dividido em dois para a preparação física. Metade da equipe faz a atividade funcional e de musculação às 9 horas e a outra às 10. Mas a sofrência aqui não é só no suor dos atletas, não. Preste bem atenção num trechinho dessa playlist para hoje. Dali, Bruno e Marrone. Tem dia que a playlist é um pouco mais de sofrência, tem dia que a playlist é um pouco mais de pagode. Hoje eles estão um pouco mais emotivos, não sei o porquê. Mas é legal essa descontração, o nosso trabalho, a gente trabalha sempre com alegria, com descontração, mas no momento sério, eles trabalham sério também. O frio do meu corpo, pergunta bom dia, e não sei onde está. Se tivéssemos como preparador físico o nosso jarão, qual seria a playlist lá, jarão? Pagodinho, né? Rocão, é, põe um rock aí, Ed Van Halen e sua guitarra, né? Você sugeriria o que, Lamonia, como playlist? Se fosse o preparador físico. Pagode é bom, né? E o seu, País? Pagode também. Eu ia sugerir música gospel. Acredite, pode vencer. Ah, que cê deixa, menino. Lembrando o grupo do Democrata aqui na série D, grupo 6. Portuguesa do Rio, Resende do Rio, Nova Iguaçu do Rio, Atlético de Minas, se ele foi disputar realmente. Vitória do Espírito Santo, Real Noroeste do Espírito Santo e Santo André.